Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Jeep Waggoner e o Grand Waggoner que tem desenhos registrados aqui no Brasil, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? É muito importante que para a gente estamos aí trazendo todos os dias vídeos iguais, assim bem mais informativos. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. E caso você queira comprar, adquirir um semi novo e não quer comprar uma bomba, o olho no carro, tá? Você vai ter mais de 100 informações do histórico do carro, sinistro, se passou por leilão, enfim, informações que serão muito úteis na hora de adquirir o seu semi novo, beleza? Enfim, vamos falar agora do Jeep Waggoner. Dá para vocês. Documentos do INPI revelam o SUV grandalhão e possível interesse da Estela em lançá-lo aqui, por aqui. Apresentado ao mundo há exatamente um ano, os grandalhões Waggoner e o Grand Waggoner, da Jeep, acabou de ter desenhos registrados no Brasil junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Os SUVs são os maiores veículos comercializados pela marca atualmente e foram desenvolvidos especialmente para o mercado norte-americano. Por lá, são posicionados no topo da gama, acima da dupla xeroki e o xeroki L, então são carros realmente bem grandes. O registro por aqui pode ser apenas a precaução em resguardar o uso do nome e do design dos modelos para evitar que outras fabricantes venham a fazê-lo, algo comum aí na indústria. No entanto, pode também indicar interesse da Estela em oferecer aos utilitários aqui nacionalmente, algo já sinalizado pela empresa em outras ocasiões. Além das carrosserias tradicionais já apresentadas, o registro revela pela primeira vez o desenho da configuração alongada, ainda inédita até o mesmo nos Estados Unidos. As diferenças podem ser vistas no recorte das portas traseiras, além do aumento do balanço e da distância do entre-eixos. O comprimento convencional é de 5,43 metros nas variantes espichadas e deve se aproximar dos 6 metros. O mesmo vale para o entre-eixos, que crescerá para além dos atuais 3,12 metros. Legítimos SUVs, o Wagner e o Grand Wagner, serão construídos sobre a plataforma da picape RAM 1500 e, na prática, entregam toda a robustez do esquema de carroceria sobre chassi e oferecem espaço para até 7 passageiros. Rivals diretos já são construídos nesse padrão, como os grandalhões Chevrolet Surbuban, e temos o GMC Yukon e o Cadillac Escalade, que bem como também o Ford Expedion, enfim, são vários carros. Também temos o Lexus LX, enfim, são vários carros que não são comercializados aqui no nosso mercado pelo preço. Um carro desse, caso venha para o nosso mercado, realmente vai custar bem caro. Sobre o capô, o Wagner adota um motor 5.7 V8 com sistema híbrido leve, entregando 397 cv de potência e 55,9 kg de torque. Por sua vez, o Grand Wagner sai de fábrica equipada com propulsor 6.4 V8 de 477 cv e 62,9 kg de força. Em ambos os casos, o câmbio automático de 8 marchas é o mesmo. A tração pode ser traseira ou 4x4 do tipo Quadra Track 2, um sistema que eles chamam por esse nome. Os dois se diferenciam, basicamente, pelo nível de refinamento e equipamento oferecido. Mas enfim, galera, vamos ficar aí no aguardo, né? Vai que esse carro realmente venha a ser lançado aqui no nosso mercado, eu não vejo nada de ruim, mas é algo muito fora da realidade de vários e vários brasileiros, né? Então aí, é carro que vai vender 10 unidades por mês e a Jeep vai pular de alegria por ter vendido essas 10 unidades. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like e se inscreva no canal, tá? É muito importante aqui pra gente. Valeu, falou e até mais. Fui!